MÚSICA Fala galerinha do YouTube, beleza? Fox News falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de... Mega Man Battle Network 3 Nossa, até buguei aqui, nem sei mais que jogo, eu tô jogando já Ah, bugado, tem que ver, bugado tá a situação do meu monitor Eu falei no meu vídeo de Neptunia que eu tinha resolvido a situação Que eu tinha comprado um monitor novo? Pois é, a bosta do monitor com pouquíssimo tempo de uso É pior do que o monitor que tá com metade da tela queimada Não tô brincando É mais negócio usar um monitor com metade queimada do que aquele lá Porquilo simplesmente que aquele lá não suporta a 1080p Tu abriu uma janela e ela já cobre a porra do monitor todo É MUITO zoado MUITO zoado MESMO VAI TOMAR NO CUDO Eu tenho ideia de que eu vou ficar tão puto com a história Enfim Você acha que você é bom? Prof, o DNN tá procurando neves prazer do blur Cyber Corp Net Rangers Nossa, são Power Rangers da... Ai... É... Pensa minha situação... Ah... Não, eu tô puto aqui com a situação só no monitor E ainda me vem uma referência de Power Rangers Ai... Vem para a área da praia 1 Pode ser pra grande estranha Ah tá, eu vou... Eu vou ser dublê pra ele ser arrombado Eu não vou ganhar... Horríssima nenhuma Acho que tem um sucesso aqui pra eu ir rápido Tem um sucesso rápido aqui do... Da Square Deixa eu ver Aliás, a gente não tem acesso ao laboratório do... Do pai do Lan, não é verdade? Agora que eu vi que eu toquei Olha só, tem vidas nesse computador Que coisa horrorosa Uau Vem o Arevis, vambora Não tenho acesso rápido pra... Pra Square Ou eu pelo menos não tenho onde tem Então... Vambora Vou procurar outro lugar aqui Ai... Cara, como eu falei Esse jogo precisa desesperadamente Esse jogo no geral Ele tem esse problema Vai dizer que você toda hora tem que ir e voltar pra pegar a quest E esse arregaçado aqui não quer fazer uma... Não quer fazer uma batalha da rede Então vai dar essa sua bunda gorda Que deselegante Ah mano... Cara inútil, na moral O jogo é tão zoado que não dá pra farmar nem chip de... De net neve Ah não... Pra área 1 da praia... Ah não... Pra aqui também dá Pra aqui também dá É só a gente ver pelo outro lado Não... Não... Nossa... O que que eu tô fazendo? Pera aí... Ai... Tô bem né... Tô bem... É só eu sair... É só... Entrar no PC do Dex... Sair... Do PC do Dex no mesmo lugar... Nossa... No mesmo lugar não... Pela... Sair vai pro padrão dele... Bem mais fácil assim... Pelo amor de Deus... Ai... Porque aqui ele já me leva direto pra estação... É isso... Moleza... Opa... E ainda tem um... Que cuidado aqui... Nossa... Que diferença... Pra minha condensa... Na área 1... Tem que dar... 28... Então tem que dar maior volta... Entendeu? Quer dizer... É até bom porque eu recupero aquele... Eu... Não... Aquilo foi ridículo... O cara tem dados particulares de alunos... Dados particulares... Ou seja... Ele tem dados obtidos legalmente... E ele ainda quer algo em troca... Ah... Vai tomar no rabo velho... Devia ter lá a opção... Quer trocar o item? Não... Quero encher esse vagabundo de... Porrada... Ai caralho... Merda... Merda... Trouxa... Falta o tempo que isso era perigoso amigo... Falta o tempo... E aí... E aí... E aí... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Dentro no... Na perifurcação pra ir pra beat 1... Tá... Foda... Ah não... É... Pessoas... Suspeitas... Estão passando pela área da praia... A gente já tem que cuidar... Tá... Suspeito... Mas eu tenho... Suspeito é... É a pessoa que fez esse jogo... Para a verdade... E aí... Peraí... Vem... Opa... Trouxa... Pronto... Já recuperei o meu... E hoje... É assim que a gente resolve as coisas por aqui... Muito bem... Isso... Agora eu preciso... Seguir... Acho que por aqui... Agora eu preciso lembrar por onde que é... Porque... Bacara... Na moral... Na moralzinha... Sobe Mega Man... Sobe Mega Man... Sobe Mega Man... Opa... Ai... Que filha da puta... Eita... Aqui você pode roler Mega Man... Aqui você pode roler Mega Man... Aqui você pode roler Mega Man... Nossa... VAROU o cara... Tomei tanto dano que aí... Olha o meu Bucket level para onde foi... A merda... Tem aqui... Tomei tanto dano que aí... Tomei tanto dano que aí... Ah, não, esse cara aqui é só um vendedor desse bichinho. Ah, falaram que eu ia precisar do One Trap aqui. Ah, velho. Tô com grana. Legal. É legal que o jogo tem o Sneaky Run também. Tá, mas agora pra que lado que eu tenho que ir? Tô full perdido. Sem brincadeira, tô full perdido. Não teve aquele lado aqui. Ele falou, desça pra seguir pra área 1 da praia. Tá, desci aí. Aqui? Tem um maluco suspeito ali. Ah, eu acho que eu sei o que é esse maluco suspeito. Eu adoro fazer isso. Caraca, eu peguei tão na hora certa que eu peguei dois... Eu peguei três bug frags ainda. Ah, eu posso passar pra cá. Pera, é pra área 1. Ah, não. Aqui, ó. Rapaz, olha o que eu encontrei aqui. Ilha do Ad. Baneiro, hein. Tava esperando por essa não. Mas eu ainda não consegui achar o acesso. Tá foda, hein. Tá foda. Pera aí, deixa eu procurar esse lugar aqui, galera. Deixa eu encontrar essa... Ah, não precisa não. Ah, como esse jogo é confuso às vezes. Tá, agora deixa eu achar um jeito... Deixa eu achar um jeito preguiçoso de fazer isso, porque é o que eu quero fazer. É sério, eu quero achar um jeito preguiçoso de fazer isso. Eu não quero tirar o... Na verdade... Eu vou atirar esse programa... Que não precisa. Ah, vou montar isso pra cá. Eu não vou ficar usando um... Muito preguiçoso, ó. É. Medade do dano apertando B... B pra esquerda. Nossa, velho. Eu fiquei inconformado que eu só precisava apertar. Aperta o Select e o código já tá inserido. Apertei e eu inseri o errado, meu irmão. É, eu não tô legal, galera. Ai, eu peguei o Undershot. Ei, eu pressa pra pegar. Eu pressa pra pegar. Eu pressa. Nossa, ele é igualzinho, velho. Bora. Agora sim. Agora sim. Agradecido. Caraca, eu não tava esperando que eu fosse encontrar... A ilha do Adias aqui. Era pra isso que eu tava ali servindo. Bom... Achamos algo, então. Tá. Ai, meu Deus. Eu odeio demais. Eu odeio demais, areia. Jato demais. Não ganhei nenhum... Porra nenhuma, né. Eu odeio adxpress, cara. Espero que tenha como aumentar pelo menos mais um espaço esse negócio. Que isso? Ah, meu Lord. Vamos ver. Pera, que a... Ué. Não, pera. Não, foi. Eu tô esse tempo todo aqui andando, quando na verdade era só seguir por acaso. É sim. Não, não é isso, né? Pô, pra que lado que é essa merda, cara? Perdido, velho. Perdido. Vou passar a menor ideia de pra onde tem que ir. Pelo amor de Deus, cara. O jogo te dá a informação toda falsa. Toda errada. Tá, tu pode pescar, nada. Tá, não é bem isso. Não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim fazer uma porra de uma saída com o S.J. Ah, será que eu descei aqui? Eu não vou voltar porque os bichos vêm em frente, né? Só ficar de... Eu não acredito em o Mega Man dos sinais nenhum. Sim, fui eu... Sou eu o pessoal da DNN com o pedido pra você. Com você como nosso dublê, vamos... Nós vamos poder ir com tudo. Ok, vamos fazer 5 cenas de batalha em sequência. Prepare-se. Ok, pessoal. De seus lugares. 3, 2, 1, ação. Pronto. A primeira luta. Dificuldade foi como? Pronto. Essa daqui também vai ser aquelas lá que você só... Só faz a luta e foda-se. Pronto. Mais um também. O foda é esse chão quebrado, velho. Acaba com a gameplay. Acaba. Principalmente pra quem gosta de espumar Gutsman que nem eu. Ai. Cara não, velho. Qual é? O cara mais chato do jogo se eu não espumar ele. Quero gastar esse. Quero gastar esse. Eu tenho 2 esse no folder, então. Vamos usar a cabeça. Eu devia ter deixado aquele piso quebrado ali pra ficar mais fácil pra mim, inclusive. Caralho, agora vai vir todos os meus chips de cura de uma só vez, né? Não, eu tô amendo. Ah, como eu odeio esse cara. Na moral. Esse é o pior inimigo do jogo. Tá, eu tô com uma Life Sword aqui. Eu posso fazer uso dela. Ah, o cara mirou no meio, né? Como esse cara é chato. Como esse bicho é irritante. Sem brincadeira. Que merda. Ah, merda de jogo. Chato pra caralho, hein, amigo. É Overkill? É Overkill. Mas eu tô nem aí. Toma. Credo. Não tem inimigo limitado assim. Vê quando o jogo fica com essas coisas pra ser deslimitado. Bom. Falando em limitado. Essa daqui também é uma luta bem limitada também. Dá pra ver o homem de cara aqui. Quem quer que tenha tido essa ideia. Não é muito curioso. Deixa eu ver. Pronto. Ah, essa daqui é... Nossa, essa daqui não é assusta não. Eu ia falar que é assusta, mas não é não. Quer dizer, é mais ou menos, né? É mais ou menos se você souber o que você tá fazendo. O fogo de pedra. Merda, na crit. Desprezo aqui. É, só falei. Bom. Tem um roll pra isso. É, eu acabei errando o caminho. O que que tem que fazer? Caralho, não vai voltar mesmo esse aqui? Você realmente tem um jeito pra isso. Eles realmente foram com tudo. E se nós tivéssemos perdido? Você seria apagado. Acho que é só isso. Ok, ok. Corta. Não se preocupe com os pequenos detalhes. Conseguimos umas boas filmagens. É, temos uma boas filmagens no rolo. Aqui é só a recompensa. Então você quer que nós passemos pagamentos pra esse cara chamar a doutora? Espero que não se sinta ofendido pelo baixo pagamento, Mega Man. Por favor, assiste isso também. Opa. É, eu acho que eu posso aceitar. As coisas úteis estão vindo pra mim, então... Eu acho que eu posso me conformar com isso. Bom trabalho. Espero que possamos trabalhar com você de novo em algum momento. Mas eu, por outro lado, espero que não. Pelo menos não se eu tiver que vir pra esse lugar. É porra. Por que que o jogo não fica... Você vai pegando todas as quests disponíveis. Elas já ficam disponíveis e você só tem que ir fazendo elas conforme elas aparecerem, sabe? Tipo o que acontece no Mega Man ZX Advent. A pessoa... Aliás, todas as quests, na verdade, né? Ah, não. Não, no ZX Advent as quests secundárias elas aparecem conforme elas falam com as pessoas. E aí elas ficam disponíveis até que você faça elas. Eu gostaria que alguém me ajudasse a achar o Velha Vida. Se puder me ajudar, me encontre no parque de Cid. Eu acabei de voltar de lá. Ai. E eu nem fiz test-frando essa parte. Eu tô, assim... Inclinadasso... A parar a gravação depois que eu fiz esse último trabalho, sabe? Ah, esse cara aqui. Pra você que aceitou o trabalho, o prazer me conheceu. Não, ok. Deixa eu me explicar. Como eu escrevi, não vejo um amigo que tem 15 anos. Isso eu não tenho nem mesmo certeza de como isso parece agora. Mas recentemente eu ouvi dizer que alguém viu neve dele por aí. Foi visto na área, Yoka. Se você puder identificar, você pode identificar porque ele fala ei ao final de cada sentença. Ao final de cada frase. Você poderia achar esse neve pra ajudar a achar meu amigo? Por favor, pegue esse papel. Eu tenho certeza que meu amigo Vida, ele vai se lembrar de mim. Você tá inscrito? Ah, um segredo. Mas, vim cá. Eu vou levar o papel via internet pra seu amigo? What? Tá, agora eu preciso ir pra Yoka. Será que... Deixa eu ver. Era a Yai que tinha um atalho pra Yoka? Ah, blá, blá, blá. Ah, não. Sai lab. Deixa eu ver um lugar pra acessar. Nem lembro como acessou eu que eu diria. Ah, vou pular a casa do Dex mesmo e vou pra... Ah, tem que falar com o Felipe. Você fala que esse net neve aí é aleatório? Ah, não. Cara, esse jogo é uma porra, né? Falar real, sei. Só tô jogando isso que eu tô fazendo a série. Então, é. Comecei Battle Network 1, agora eu vou até o final. Ih, falam que o 4 vai ter uma bota pior do que o 3, então... Já tô me preparando psicologicamente pro pior. E eu me enganei. Aqui não era onde eu encontrava o Yoiô. O que que era, então? Aliás, o que que tinha aqui? Pesquisador, eu tô pesquisando o Desert Man que apareceu no Nyon. Mas até agora eu não descobri nada. Ah, esse cara é o apostador. Ah, não. Esse aqui é aquele cara do QuickTime Event. O Proton Man ficou... É, o Proton Man foi muito... É, você tava sendo que tava muito legal, mas você também. Tá, foda. Não sei. Ah, tem que achar um net neve na... Eu acho que na Square eu não vou encontrar. Se ele tivesse feito as finais, o Mega Man teria vencido. Tá. Sim, é esse. Ah, é o ataque da Mail. Ah, maravilha. Já sei onde que é. Cara, eu não uso esse atalho pra Yoka. Praticamente eu não li aqui. Eu tava torcendo pro Glide, mas eu ainda tô... Eu tô torcendo pro Glide da Proton. Aliás, falando do Glide, o LosCrestra nos comentou em um dos vídeos que a... que o Glide, na verdade, é referência de um robô de Mega Man Legend. Cara, eu nunca iria saber porque eu não joguei Mega Man Legend. Fala uma verdade pra você. Nunca joguei. Aliás, não. O Legend 1 eu joguei. Mas parece que é do Legend 2. Eu não vou lembrar agora certinho. Ah, tem um... Ah, é onde tá o vagabundo lá. Chato pra caralho. Ah, tá ficando chato no encontro aleatório, viu? Muito chato. Quer dizer, não pode ser pior que o... Breath of Fire. Ah, você é tão pequeno. É, eu posso botar o rato na toca dele e te dar um belo de um soco, seu filho de uma puta. Ah, voltando ao normal. Provavelmente ele vai estar aqui. Por quê? Porque é sempre no lugar mais difícil. O foda é que assim, se você não leu o texto direito, se você perdeu algum detalhe, já era. Você tem que jogar sem informação adicional. Tá, vamos quebrar todos os pisos de gelo. Essa passa pra gente. Depois... Vamos matar o pingum do inferno. E agora... Passa pra trás. Toma. 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 Eficiente. Ah, não. Aqui é só o traficante de bug frag. É, aqui não vai ter nada não. Vou ter que dar a volta pelo outro lado. E se não for alguma coisa... O lado bônus ao Gutsman é que a gente desativa qualquer bônus de ambiente que o inimigo tenha. E se o do nosso lado também estiver tudo cagado, a gente pode... Aliás, eu acho que o Gutsman teria dado muito certo contra o deserto. Só acho. A não ser que ele tivesse alguma forma de colocar a área no cenário de novo. O que seria meio que uma sacanagem do caralho, né? Mas, ok. Porque se você parar pra pensar, você tem 30 chips no seu folder e você é limitado ao uso desses 30 chips. Eles não reciclam. Uma das coisas mais cretinas que eu já vi nesse jogo é justamente o fato de não reciclar o chip depois que você usa. Eu acho que a reciclagem de você jogar e jogar e os chips que você já jogou voltarem foi só uma mecânica do Battle Network 1, se eu não me engano. Acho que nem tem entre o 2, nem para o... Aliás, pra nada depois do 2. Eita. Ah, olha só. Esse cenário aqui é um pouco diferente. Será que tem alguma coisa? Será que é por aqui que eu encontro o Bobo? O Ebitini falou que eu só vou conseguir enfrentar aquele covarde miserável se eu tiver com a minha barra de vida no estado crítico quando eu encontrar com ele. Não se mude muito. Agora eu tenho um folder capaz de dar uma delas uma surra naquele desgraçado. Se eu tiver uns combos decentes quando eu for enfrentar ele, eu posso entrar com vida crítica e acabar com a raça daquele arrombado em 2 instâncias. É só ter o folder certo, né? Opa! Famoso Tizuei. Famoso Tizuei. Famoso Tizuei. A teoria de que as bolhas... Eu acho que há dois jeitos de chegar em Yoka-1 e a partir de Yoka-2. Um completo B que sem saída. Mas talvez haja algo lá. É, ele tá falando do vendedor de bug friends. Gutplund C. Nada pra cá. Só tô vindo pra cá mesmo pra ver se a gente acha o tal do Netneve. Ou o Netneve com capoeira. É, eu acho que é num desses becos sem saída. Mas eu vou precisar, inclusive pra pegar o, é, um dos itens lá. Os itens que alguém, alguns dos NPCs mencionaram um item que a gente tem que pegar. Mas a gente só consegue pegar esse item quando... É... A gente só consegue pegar esse item quando... O... O Mega Man, é... Ah, quando a gente vai entrar o Bubble Man em V3. Então a gente vai precisar sair. A gente não precisa estar com o item certo. Bracanada. Tem um mano ali. Mas primeiro vamos pro lado errado. Primeiros games, tá mal. Pera, eu tô com... Ah, não, eu tenho que... Nossa, eu tenho que usar o One Trap, já. Game Design 0 de 10, né. Mas ok. Não, é foda que você não tem o código do cubo da Tamako. Só que você já derrotou ela. Ah, foda-se. Aliás, a minha assusta é que a Tamako apareceu no torneio. Vamos lá, vai. Ah, já foda-se a luta, né. Perda de tempo. Muito chato isso aqui. Depois eu luto contra alguém. Quanto mais eu penso, menos faz sentido. Por que eles precisam aquecer água numa fonte termal? Ah, meu Deus, né. Tem uma resposta que faz muito sentido, mas... Ele meio que vai estragar tudo. Ei! Por que você me acordou? Você me acordou? Você quer saber sobre um operador? Meu excelente operador é um veterinário zoológico. Faz um trabalho maravilhoso de curar animais doentes. E elogios não vão te levar a lugar nenhum. Então, você quer saber? Ele trabalha no zoológico, é o veterinário. Ok. É um veterinário do zoológico. Agora faz sentido o pedaço de papel. Mas é, né. Não tinha percebido isso antes. Onde eu tenho que ir agora? Ah. Nossa. Bela bugada que eu dei aqui agora, né. Será que tem um... Será que esse zoológico tem lugar pra um burro? Ah, essa viada não contou. Essa viada não contou. Não teve graça. Esse mapa. Esse é o mapa que... Meus amigos e eu e o Inquidão nos esconderam as crianças. Deve combinar com a outra metade que eu ainda tenho. Esperei por longos 15 anos pra que alguém cavasse aquilo. Ele se lembrou do... Ele se lembrou do trato que fizemos lá atrás. Diga, meu amigo, que eu vou vê-lo agora imediatamente. Eu vou vê-lo de novo imediatamente. Tá. Agora você vai ver. Você não é cego. Até porque senão você não teria visto o mapa. Nossa, essa piada... Essa foi triste, hein. A piada do burro teve graça, velho. Não era isso. Mega Man não pode ter piada engraçada. Tem que ter piada sem graça. Meu amigo disse que quer me ver? Muito obrigado. Aqui, deixa eu lhe pagar pela sua ajuda. Você quer que eu deposite... Pagamento na conta de Tora? Claro, eu vou. Mas você merece algo pelo trabalho bem feito. Ah, nada mal. O que está dentro da capa do tempo? Várias tralhas e muitas memórias. Ok, então agora vamos para o Pylab e vamos ver a desgraça que vai acontecer. Já ajudamos esse arrombado. Agora vamos ver o que ele vai dizer para a gente. Tchau, tchau.